Oi, eu venho trazer novidades pra vocês que estão procurando uma câmera de segurança. Esquece, vocês nunca viram nada parecido no mercado. Olha isso aqui, é uma câmera física Full HD mais uma câmera 360 graus em Full HD. Aqui você compra uma câmera e ganha duas câmeras ao mesmo tempo. É pessoal, isso daqui ó, é bem diferente de tudo que a gente já viu. A gente vai fazer um box dela, mostrar o que vem na caixa, depois a gente vai ver todas as funcionalidades e ver exatamente como que funciona isso tudo. A minha eu importei do AliExpress, o link pra compra vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo pra você estar importando também do AliExpress. E também, se quiser comprar dentro do Mercado Livre, também vai ter o link aqui embaixo da loja oficial. Lembrando que eu não fui taxado, câmera geralmente não é taxado. Vou deixar o link de rastreio dessa compra aqui embaixo na descrição do vídeo também pra vocês que tem dúvida e quer dar uma rastreada. Beleza? Beleza? Então bora pro box e depois a gente vai ver como que funciona essas duas câmeras independente. Lembrando que o aplicativo dela é ICE, um aplicativo que eu gosto bastante e aconselho vocês estarem comprando porque ele é bem completo, simplificado e de fato funciona. Dentro da caixa vem o manual, acabamento pra você usar o cabo na câmera, se quiser, porque também ela funciona com Wi-Fi. E enfim, a câmera. É só isso que vem aqui dentro da caixa. Olha só, a câmera ela é toda diferentona, né? Ela tem essa câmera aí em cima que é fixa e aqui embaixo nós temos a câmera 360 graus que te dá muita flexibilidade e aí um ângulo enorme pra você gravar e monitorar a sua residência. Olha só o detalhe das anteninhas dela, bem pequenininha, né? Bem bonitinha a câmera. O detalhe que chama atenção são essas duas câmeras. A câmera de cima é uma câmera física, tá? E a mesma câmera que tem em cima com abertura de 90 graus a gente tem aqui embaixo. Porém embaixo é uma câmera 360 graus aonde você pode rotacionar e controlar essa câmera através do aplicativo, pessoal. Esse é o grande diferencial dela. Ela tem também aqui, ó, dois LEDs em cima e infravermelho em cima. E aqui embaixo a gente tem quatro LEDs mais um infravermelho embaixo. Então as duas câmeras vão ter visão diurna e visão noturna. Ela funciona no Wi-Fi e também funciona cabeado, ó. Tá vendo? Você tem essa flexibilidade aí. Tem gente que prefere no cabo. Aqui atrás tem a saída alto-falante e aqui na frente a gente tem o microfone pra conversar através da câmera. Na parte de baixo a gente tem aqui a aberturinha emborrachada pra gente colocar o cartão de memória. Ela aceita cartão de memória até 128 GB. E aqui no cantinho a gente tem o botão de reset. Qualidade de construção é o que a gente vê nessas câmeras convencionais mesmo aí que eu já trouxe aqui no canal. Essa câmera, ela usa o aplicativo ICE, ela tem as mesmas funções da câmera A8 Pro, tá? Daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais detalhadamente essas funções. Nesse momento, ó, eu tô sendo filmado ali pela câmera principal. Então eu vou rotacionar aqui um pouco a câmera de baixo pras duas estarem me pegando pra vocês darem uma olhada na qualidade de imagem das duas câmeras ao mesmo tempo. A internet aqui tá um pouco lenta, tá travando bem, mas na filmagem em geral, no rolo de filmagem, não vai sair essas travadas. Bom, o que vocês estão vendo aí, ó, é as duas imagens que a câmera me entrega ao mesmo tempo. É como se fosse realmente duas câmeras totalmente independentes. Aqui no aplicativo aparece duas imagens. As duas câmeras estão sendo filmadas em Full HD. Hoje tá um dia bonito, um dia claro. Essa daí vai ser a resolução maior que essa câmera consegue entregar. Ela tá aqui debaixo do telhado. É uma câmera que tá em P66, então ela pode molhar, pode pegar sol, pode pegar chuva, que não vai estragar. Ela foi feita para áreas externas. E se você quiser ela, ótimo, pode colocar em áreas internas. Olha só, abriu a câmera e ela já me mostra aqui duas imagens ao mesmo tempo, tá vendo? Então eu vou clicar aqui. A tela dela de visualização é maior e é como se fosse realmente duas câmeras. Olha isso aqui. Aqui ela tá pedindo pra mim contratar ou não aquele pacote de nuvem, eu não vou contratar. Eu gosto de usar apenas o cartão de memória mesmo. E ali, ó, ela tá me mostrando duas câmeras viradas para o mesmo lugar. Lembrando que a internet tá muito ruim, então vai haver travamentos aqui no aplicativo. Vamos lá, a câmera de baixo é a câmera 360 graus, então eu consigo rotacionar ela na forma que eu achar melhor. Eu vou trazê-la bem perto pra mim. Ó, tá dando delay, mas é por causa da internet, pessoal. Se vocês derem uma olhada lá na câmera, ó, já tá olhando pra mim. Mas no celular tem o delay, porque o Wi-Fi tá bem ruim. Olha só, o delay tá tão grande que agora que saiu fora eu olhando pra câmera, tá vendo? Mas isso daqui é do Wi-Fi, não é da câmera. Tem o poder aqui, ó, de conversar. Eu vou abrir aqui o microfone dela pra me escutar. Eu vou escutar ali os passarinhos falando, ó. Esse é o microfone dela. Eu consigo ouvir tudo que o pessoal tá falando em volta da câmera. E se eu quiser, eu consigo falar também, ó. Então aqui tá o botãozinho de falar, eu clicando, eu posso falar e sai a voz lá. Olha isso. A voz é bem alta, é o convencional de câmeras normais mesmo. Nada de absurdo. Dá pra conversar tranquilo com uma pessoa próxima da câmera. Aqui lá tem o rastreamento, né, o Auto Track. Rastreamento de movimento, vamos colocar aqui. Tá a sensibilidade alta. E vamos ver se ela vai conseguir me acompanhar então. Vamos lá. Ó, tô indo pra frente da câmera. Eu tô a dois metros de distância. Dois metros, dois metros de distância da câmera. Vou andar para o lado. A câmera tá me seguindo bem. Vou andar pro outro lado. E ela não consegue, tá, né, não. Perfeitamente, porque já tá indo pro lado aqui. Pelo que eu tô pensando aqui, olha, como é que tá girando. Perfeitamente, eu gosto mesmo. É bem bom. Vou passar um de novo normal, ó. A propriedade normal, ó. Vou tá de novo andando, ó. A propriedade normal, hein. Um pouquinho mais apressado. Ela tem mais funções legais. É as mesmas funções da câmera A8 Pro. Mas, eu acho que o interessante é mostrar realmente a qualidade de imagem, né. Dar uma reduzida no vídeo pra não ficar tão extenso assim. Essa imagem que você acabou de ver aí é a imagem de dia da câmera. E agora, vamos ver aí como que ela se sai à noite. Bom, pessoal. Agora vocês conseguem ver aí na tela do celular, que tá de noite, né. O celular não consegue capturar nenhuma imagem, porque tá muito escuro. Mirando pra câmera. A gente consegue ver aí, ó. Os quatro infravermelhos da câmera de baixo. E os quatro infravermelhos da câmera de cima. E agora, com a imagem da câmera. Eu vou até baixar um pouquinho aqui, que ela tá na gambiarra. Essa daí é a visão noturna infravermelho da câmera. Quando tem um ambiente, assim, totalmente sem iluminação, ela liga o infravermelho pra poder enxergar na escuridão. Quem falar pra você que existe visão noturna, sem ser infravermelho, sem ser preta e branca, o vendedor tá mentindo pra você. Se eu acender a luz, ela ativa imediatamente a visão colorida. Agora tem iluminação aqui na cozinha, ela ativa automaticamente aí, então, a visão colorida. Quando desliga a luz, ela liga o infravermelho. O infravermelho é a única tecnologia que existe pra enxergar no escuro e é uma tecnologia que enxerga em preto e branco. Não existe outro tipo de visão noturna nesse tipo de ambiente de brilho absoluto sem ser em preto e branco. Conclusões finais dessa câmera. É o seguinte, se você for comprar duas câmeras IP pra instalar na sua casa, duas câmeras IP vai sair mais caro que essa câmera com duas câmeras. Então, custo-benefício, aqui você tá levando mais vantagem. Além disso, no meu ponto de vista, ela é muito interessante pra quem tem apenas um ponto de fixação. Você vai colocar ela na sua casa, a câmera física direcionada pra uma parte que você quer ver, e a outra câmera, como ela é móvel, você consegue direcionar pro outro lugar. E outra vantagem é que você vai fazer apenas uma instalação, então, custo com instalação vai ser o mínimo possível, porque apenas uma instalação, você vai estar instalando duas câmeras ao mesmo tempo. Qualidade de imagem, vocês viram aí no vídeo, que ela é boa. Qualidade de áudio, qualidade de microfone, é o que a gente já espera dessas câmeras, né? Nada demais, mas funciona perfeitamente. Você consegue conversar através dela, a pessoa consegue te escutar perfeito. E é isso, pessoal. Na minha opinião, custo-benefício em duas câmeras, nada bate essa câmera. Eu gostei bastante da proposta que a marca teve em fazer esse modelo. É bem diferente, mas é uma parada que é bem útil. Funciona legal. Gostei da proposta. Se você gostou desse vídeo, esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aqui embaixo o seu like, que o like é muito importante pro crescimento do canal. Se ficou com alguma dúvida, comentário aí, deixa seu comentário que vai ser o maior prazer em trocar uma ideia com você. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas é claro, é lógico, que semana que vem tem mais. E eu te espero por aqui. Beleza? Valeu!